Senhoras e senhores, eu não sei nem por onde começar, por incrível que pareça, o Vasco está mantido na Série A. É o seguinte, rapaziada, vem comigo aqui que hoje eu vou fazer todo um paralelo dessa temporada. Me desculpa, tá ligado? Vambora, pessoal! É o seguinte, o time gigantesco da Colina, gigantesco da Colina, entrou em campo hoje com esse elenco aqui. O excelentíssimo Ramon Dias, Ramon Dino, Ramon Dias, conseguiu ter a coragem de colocar um time totalmente diferente em campo. E eu falo isso porque, se eu não me engano, o time de hoje, em relação ao time do outro jogo antes dele, teve quatro jogadores de titulares que mudaram. Então, assim, era uma parada de coragem e coragem é algo que impacta nessa permanência e Ramon Dias é outro algo que... É o seguinte, rapaziada, Léo Jardim, Maicon God of Zaga sendo crucial nessa reta final de campeonato. Quem diria que eu teria que falar aqui que um dos meus pontos de confiança da Zaga no Vasco é o Maicon God of Zaga. O Lucas Piton, que fez um campeonato inteiro maravilhoso, que provavelmente não fica para o ano que vem, mas que jogador. Obrigado, Corinthians, é nós, estamos juntos. O cara cruzou, certo, o campeonato inteiro. Se ele errou dois cruzamentos, é muito. Maravilhoso, maravilhoso. Na sequência, o Jair, que hoje foi titular, que foi uma mudança e que jogou bem, porque o Zé Gabriel, que começou o campeonato sendo uma desgreta e depois melhorou, o Zé Gabriel agora na reta final, ele já não ficou na série A, ele já não estava mais dando conta. E aí depois, Dimitri Payet, que hoje foi ali bem mais ou menos, mas que foda-se, tá ligado? Gabriel Peck, Medel voltando, Prachedes Marlon Gomes, Paulo Henrique e Pablo Verrete. Pessoal, o que eu quero falar aqui é o seguinte, a gente teve muita mudança, porque o Vasco pensou que talvez fosse precisar ganhar. E por que talvez? Porque o Bahia ia enfrentar dentro de casa, mas mesmo assim é difícil, o vice-líder do campeonato. E assim, todo mundo pensou que o vice-líder, que o Paulinho, que o Hulk, que sabe todo mundo, ia fazer com que o Vasco não fizesse nada. Talvez existisse otimismo e a projeção minha, da mídia e de todo mundo, é que talvez o Vasco conseguiria se manter mesmo perdendo. Mas mesmo assim, o Ramon Dias foi lá e falou, time ofensivo, não vou recuar, não vou retrancar, bora pra frente, vamos tentar. O otimismo era nosso, o favoritismo de permanência era nosso, o cenário parecia que seria muito mais tranquilo do que realmente foi, porque quando a bola de fato começou a rolar, gol do Bahia. O Bahia, que se salvou. E aí, se tiver torcedor do Bahia aqui, nós estamos juntos, vou pontuar um pouquinho pra vocês. Um dos meus momentos de mais felicidade esse ano com um time que não é o Vasco, foi o gol São Paulino do Caio Paulista. O Bahia tropeçou em cima da hora, depois de ganhar de 5 a 1 do Corinthians, onde parecia que ele já não caia mais. O Bahia tinha tudo pra se manter, tinha tudo pra ter os dois jogos finais mais tranquilos, os três jogos finais, mas aí tropeçou em casa contra um time que não vence fora, que é o São Paulo, mas tropeçou e ainda pior, perdeu pro América Mineiro Lanterna. Este Bahia hoje vai e faz gol com 11 minutos de jogo do Cauli em cima do Atlético Mineiro. Eu tava hoje muito mais confiando no Atlético Mineiro pra ajudar o Vasco do que o Vasco se ajudar. Eu confiava muito mais no Paulinho deles, o Paulinho do Atlético, do que o Paulinho Paula, do que o Paulinho do Vasco. Mas isso aqui é o que começou. Eu lembro que na hora que a mulher que eu tava vendo no Premiere e a Renata Silveira anunciou é gol, e é gol do Bahia, eu fiquei tipo, beleza, quem tá me trolando essa porra é real. Eu não sei se teve mais torcedor assim, mas na minha cabeça, por algum motivo, eu tava tão tipo, não, o Galo vai fazer o trampo, é o Galo, pô, não é nóis, é o Galo. E quando anunciou o gol do Bahia, eu falei, mano, não. Sabe quando você tem que... eu vi certo? E eu tinha ouvido certo, tinha sido o gol do Bahia, só que na sequência o que a gente tem? A gente tem uma lesão que foi maravilhosa, uma lesão do Vasco que impacta e tem um efeito borboleta do tamanho de um avião, que foi o Marlon Gomes que sai pra entrada de Magic Paula, Paulinho Paula, que perdeu a vaga nessa reta final, porque quando chega no Vasco, chega jogando muita bola, chega sendo destaque e agradando a torcida, que até então nem conhecia ele, meu Deus do céu, quem é Paulinho Paula? Só que depois ele cai de rendimento. Ele perde a vaga de titular e hoje, em específico, ele não entra entre os 11. Por quê? Porque ele já não tava mais jogando bem, mas o destino reservou pro Marlon Gomes, que eu gosto e que eu acho que é um bom jogador pro futuro, uma lesão pra sim dar vaga a esse homem que aparece metade do rosto dele aqui. O Paulinho Paula entrou e ele foi muito importante, pelo que você já vai ver já já aqui comigo, que é simplesmente o gol dele, um gol pra lá de cagado, um gol pra lá de esquisito. E eu vou te mostrar por quê. Porque assim, caso você não tenha reparado, aqui tá o Paulinho Paula, ele tá claramente caçando alguém pra tocar bola, só que este aqui, Gabriel Peck, conhecido por nunca cansar, por correr com gás máximo até os 90 minutos do segundo tempo, não sei por quê, o Peck não se dispôs a dar um sprint, não correu. E por causa do Peck não correr, o Paulinho, beleza, eu não tenho opção, eu vou chutar. E aí, aconteceu simplesmente isso aqui, ele puxa, chuta, a bola desvia, e acontece o gol do Vasco, ele sai pra comemorar, se joga no chão, tá aqui, Paulinho Paula, ele que, com esses dente branco dele gigantesco, ele que chegou no Vasco desconhecido, xingado por pessoas aí que não conhecia ele, que tava puto com o Paulo Brax, e com razão, e com razão, as críticas ao Brax se mantém todas, todas, válidas, mas ele trouxe a família toda, falou que é vascaína e que não sei o quê, e separou o destino, um gol importantíssimo pra esse maluco. 1x0 o Vasco, neste momento, o que acontecia, era isso aqui, o gol do Paulinho nosso e o gol do Paulinho deles, tudo tava encaminhando. Nessa hora, o Galo empatava lá na Bahia, o Vasco vencia no Rio de Janeiro, e a coisa parecia que, opa, começou meio nervoso, mas essa última rodada, que tá muito animada, vai ficar um pouco menos, vai ser um pouco mais tranquilo. Nessa hora aqui, o que a gente tem é simplesmente o seguinte, o intervalo do jogo. O Vasco não fez lá uma boa partida, o Vasco teve alguns lances ali, duelinho, chutando de fora da área, que se o Léo Garda e o Léo Jardim, o maior, não pega, a gente tinha se ferrado, mas o Vasco consegue se manter. E aí, tá ganhando de 1x0, mas antes, acaba e chega o intervalo, o jogo do Vasco, acaba o primeiro tempo e chega o intervalo, mas nem todos os jogos estavam já no intervalo, porque lá na Bahia, 2x1 em cima do Atlético Mineiro. Vasco e Bahia eram jogos totalmente ligados um ao outro. Se o Bahia só empatasse, a coisa ficava muito mais fácil pro Vasco. Mas o Bahia quis, com o Luciano, fazer o seu gol, e aqui cagava tudo de novo. Porque a partir deste momento, se o Vasco não ganhasse, se o Vasco sofresse o empate, a gente tava na zona de novo. E meu Deus do céu, é óbvio que o Vasco ia tomar um gol, é uma defesa pavorosa, a gente sabe como é que é. Só que antes, pessoal, é... Olha só, como ficava a tabela nesse momento. O Santos perdia dentro da Vila Belmiro, e aí o Santos, pela primeira vez, numa última rodada de Brasileirão, encaminhava o seu rebaixamento. A gente tá vivendo um ano das primeiras vezes. Foi a primeira vez que o Manchester City ganhou a Champions League, foi a primeira vez que o Fluminense ganhou uma Libertadores América, foi a primeira vez que o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, e isto aqui começou a acontecer. O primeiro rebaixamento do clube da Vila Belmiro, no ano que o Pelé morreu. Mas, pra isso se concretizar, e assim, longe de me odiar o Santos, tá ligado? Mas se a mãe de alguém tem que chorar, que seja dos outros, dá licença, tá ligado? Qualquer time que caia no lugar do Milton suave. Pra isso aqui, de fato, acontecer, precisava do então décimo quinto continuar vencendo. Só que assim, o Vasco, ele apresentou um problema repetitidas vezes, eu acho que eu até falei a palavra errada, que foi faz gol e começa a recuar. O Vasco faz gol e vira uma Coca-Cola de 3 litros. Quantas vezes eu falei isso? Perde o gás. O Vasco faz gol e recua. O Vasco não consegue jogar igual. Só que, como é que a gente volta? A gente volta, antes, só fazer um negócio aqui, um comentário. Do nosso lado, era um primeiro tempo que não era muito bom, é um gol que é bem na cagada, mas estava fazendo o que tinha que fazer. Só que aí, no segundo tempo, o que acontece é isso. Bruno Brachetes. O Brachetes, que é do Red Bull Brangantino, e que vai voltar pra lá, tá ligado? Vai com Deus. Se precisar, eu levo no aeroporto. Ele teve que... Ele não poderia jogar no jogo de hoje. Mas o Ramon Dias falou, eu quero. O que tem que fazer pra ele jogar? Tem que pagar uma multa de um milhão de reais? Então, vamos pagar. O Vasco pagou uma multa de um milhão de reais pra Prachetes entrar em campo, porque o senhor Ramon entendeu que ele seria importante, deu um voto de confiança, tiramos o escorpião do bolso pra chegar lá. O Verrete dá uma bola pra ele dentro da área, ele embolar, engasgar, chutar pra fora. Um milhão de reais. E pra caso o Vasco queira contar com o Prachetes na próxima temporada, ele tem que ser comprado, é mais de 20 milhões. José, você acha que o Prachetes deve continuar no Vasco? Talvez. Como torcedor. Como jogador, muito obrigado. Vai com Deus. O Prachetes é um ex-craque de copinha, né? Teve um ano aí que ele se destacou, acho que no Internacional. Mas enfim, volta com Deus, vai nós, Bragantino, vai na paz. Enfim, não quero ficar brigando com ninguém aqui não. Prachetes perde um gol. E no futebol, existem algumas frases que marcam. O futebol é uma caixinha de surpresas, e tem uma que sempre atinge muito o Vasco, que é quem não faz. Quem não faz. Quem não faz, toma. E o Vasco toma, num momento crítico, e neste momento aqui, a tristeza me abraçou como torcedor de um jeito absurdo. Na hora eu estava acompanhando o jogo, postando coisas no Twitter, e eu tinha postado no gol do Paulinho, eu tinha postado só a frase, felicidade, ponto. Só isso. E eu excluí no momento desse gol. Porque ali eu vi o rebaixamento. Não seria o primeiro. Eu, assim, eu não tenho experiência de muita coisa na minha vida, eu sou novo. De rebaixamento posso considerar que eu tenho bastante, ali eu vi o rebaixamento de novo. Um gol ridículo, que eu nem separei a imagem aqui, porque eu pensei que o cenário desse vídeo seria, eu vou ter que falar do rebaixamento do Vasco. E eu não queria nem ficar dando replay no gol dos caras. E aí nem vai ter o lance aqui. O Vasco bate cabeça dentro da área, um lá, um cai, e aí um zagueiro, que inclusive está prestes a ir para o Flamengo, parece que ele já começou a jogar lá, faz gol. E se estava ruim a coisa, neste momento, o Vasco entrava na zona do rebaixamento, no lugar do Santos. Mas tinha uma solução. Além da gente mesmo resolver, tinha uma outra opção, que era se o Atlético Mineiro conseguisse simplesmente empatar sobre o Bahia. Não é pedir demais, é o Atlético Mineiro. Mas aí, o que a realidade nos reservou, enquanto a tabela ficava assim, e o Vasco voltava para a zona, torcendo e implorando aos céus para que o Atlético fizesse um gol, o Atlético toma. Nesse momento, o Vasco se afundava muito na Série B. Aqui, senhoras e senhores, o sentimento que me veio foi o mesmo de outros dois momentos pós-jogo que eu tive durante esse ano, que foi, primeiro, os dois momentos que eu mais senti que o Vasco estava na Série B. Torcedor, comenta aí se você também foi assim. Primeiro, quando o Matheus Babi empatou com o Goiás, Goiás e o Vasco 1x1, de cabeça no finalzinho, ali eu falei, deu, acabamos, já era. E segundo, Corinthians 4x2. Esse aqui foi o terceiro momento que eu falei, beleza, o rebaixamento veio. Porque a gente tomou um gol de empate, o Vasco é mestre em perder a cabeça quando toma gol, quando está sob pressão. Contra o Corinthians, quando a gente sofreu o empate e depois tomou a virada, o Vasco jogou, sei lá, 35 minutos em tática. Jogou como se já tivesse acabado, perdeu a cabeça total. E aqui as coisas desandaram. Não só a gente toma, como lá no jogo do Atlético Mineiro, a coisa desanda muito. O cenário era para eu vir e falar aqui, beleza, rebaixamos, vamos para mais uma. Mas agora começa o ponto de virada. Mas agora começa o ponto de virada, pessoal. Primeiro, aqui, numa jogada, o próprio Serginho recebe a bola na frente é derrubado. Último homem, não tenho o que questionar. Você pode ser o cara mais antes do mundo, que, meu Deus do céu, vamos nós aqui. Último homem, expulso. O Wilton Pereira Sampaio não viu na hora a expulsão e aí precisou do VAR e, graças a Deus, hoje o VAR fez a boa. E aí, antes que, talvez, torcedor do outro time, lá, não, mas o Vasco foi beneficiado, meu Deus do céu, olha os jogos que o Darum captou para a gente, que você vai ver. Mas hoje, o VAR salvou. O Wilton não ia expulsar esse cara aqui, sabe lá, Deus, como que isso impactaria no jogo. Enfim, Vasco com homem a menos, mas ainda precisando de fazer um gol. E se você conhece futebol, você sabe que assim, um homem a menos do outro time, é bom, você tem um jogador a mais, mas bom de verdade mesmo, é gol. O que resolve é gol. E muitas das vezes, o time fica com a mais, mas fica chutando, 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 trave, fora, fora, trave, e não consegue fazer o gol que precisa. Só que hoje, por incrível que pareça, o que acontece, é o gol do Serginho Macedoni. O Vasco tem dois gols, o primeiro e o segundo, de jogadores que vêm de mercados totalmente alternativos. E isso aqui não fala que o Brax é bom, que não sei o que, é mais cagado do que outra coisa, mas a essa altura, eu não estou nem aí, se é cagado ou não. Obrigado, Serginho, obrigado, Paulinho, Paulo Brax, obrigado, não, vai pra merda. Vamos ver aqui, porque a jogada é simplesmente essa. O Paulo Henrique, que é achado, reta final de campeonato, porque Robson Bambu não dá, porque Pumita até ataca, mas não defende, mas o Paulo Henrique faz uma baita jogada, lá na lateral de cima, samba com a marcação, cruza dentro da área, a bola tem o desvio, gol do Vasco. Senhoras e senhores, com este gol, aos 36 minutos, o Vasco evita, pela quinta vez, o seu rebaixamento. Eu não consigo colocar em palavras tudo que está acontecendo na minha cabeça aqui agora, mas assim, não vai acontecer o rebaixamento, isso é grandioso. E aí caiu Santos, de forma totalmente surpreendente, porque dos três times que eram cotados para o rebaixamento, o mais provável era o Bahia. E o Bahia não rebaixou, o segundo era o Vasco, e o Serginho não deixou. Caiu Santos, pela primeira vez. Olha só, a gente precisa falar de uma coisa, jogadores aqui e ali, que foram importantes, e aqui eu tenho até uma anotação, de gols, momentos, pessoas, que eu tenho que agradecer, presta atenção, primeiro, Vasco 1x0 no Cuiabá, Jair, de pênalti, na época que o Barbieri tinha ido embora, o Jair teve a moral de ir lá, e bateu o pênalti, que parece que ninguém estava tendo a moral de ir lá bater, o Vasco ganhou de 1x0, três pontos. Hoje a gente não caiu, obrigado Jair, é graças a você. Vasco 1x0 Grêmio, primeira vitória do Ramon Dias, primeiro gol de Pablo Verrete, que termina o campeonato com dez gols. Outro cara totalmente crucial, e que não seja esquecido nessa campanha, é outro nome muito importante para a permanência do Vasco. Vasco América, Jair de novo, gol no finalzinho, gol no finalzinho, aquela rodada atrasada, Ramon Dias, Maidana que foi expulso com cotovelado, Verrete não, Jair no final. A gente também tem Vasco e Fortaleza, 1x0 também, é tudo gol aqui e ali, que se não tivesse acontecido, hoje a gente teria caído. Sabe quem fez esse gol? Dimitri Paier, que não fez lá a maior campanha, e esse começo do Vasco dele não é muito importante, mas fez esse gol importantíssimo. Vasco 2x0 no Cuiabá, Gabriel Peck e Orediano, Orediano vai para merda, mas Gabriel Peck, que eu critiquei inúmeras, inúmeras vezes, ruim, toma a decisão errado, que é isso, que é aquilo artilheiro do Vasco no ano. Inúmeras vezes o Gabriel Peck foi importante. E só para fechar aqui, Vasco 2x1 no América, gol de falta no finalzinho, Dimitri Paier de novo. Alá Roberto Dinamite, que me arrancou choro naquele dia. E só para fechar, esses foram alguns jogadores, que foram totalmente importantes, mas não posso deixar de comentar sobre ele. Leonardo Jardim, Léo Jardim, o goleiro que segurou isso tudo, e sinceramente, para mim, melhor goleiro do campeonato. Apesar de termos ali, o Everton no Palmeiras, o Perro, o Bento, a senhora sua mãe, para mim, sem brincadeira nenhuma, sem clubismo nenhum, e eu conseguiria desenvolver, o Léo Jardim é, e foi o goleiro mais importante e melhor do campeonato. E agora, só para terminar, para não, sabe, eu não esqueci de falar de nada nem ninguém, a gente realmente rebaixa o Santos, termina em 15º, e aí eu preciso falar dos Emiliano e dos Ramon. A dupla Dias Pai e Filho, esses caras mudaram a história neste ano do Vasco, e eu vou te falar porque, principalmente esse véio aqui, olha só, anotações também. Gente, gente, presta atenção, olha isso aqui, o Barbieri, aquela, abençoado, o Barbieri foi demitido após a 11ª rodada do Brasileirão, o Barbieri, em Campeonato Brasileiro, fora tudo que ele fez merda de Copa do Brasil, Carioca, no Campeonato Brasileiro, o Barbieri foi demitido na 11ª rodada, depois de ganhar só 6 pontos, disputou 33, Barbieri disputou 33, ganhou 6 pontos. E aí, sabe o que isso quer dizer? que depois o Vasco joga mais 3 jogos com o Interino e chega Ramon. E sabe em qual cenário chega o Ramon? Chega num cenário para jogar contra o Atlético Paranaense e perde, porque era o primeiro dia dele ali, ele mal estava acostumado, perdeu. E ao perder, o time deste coroa aqui, vai para a lanterna do Campeonato Brasileiro, com uma pontuação horrorosa. Horrorosa. Não culpa dele, culpa de todo mundo que estava antes, culpa de Paulo Brax, que não seja esquecido, e que todas as críticas ainda são válidas. E olha só, o cenário dele era o seguinte, de 2006 para cá, gente, olha isso, presta atenção, aqui ó, vem aqui comigo, de 2006 para cá, desde que o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos com 20 times, de 2006 para cá, apenas 9 lanternas, 9 times que estavam em último colocado, fizeram menos de 10 pontos nos 15 primeiros jogos. De 2006 para cá, só teve 9 times que estavam lá em último colocado, que fez menos de 10 pontos. Um desses times é o Vasco, e desses 9, desses 9, 8 caíram para a Série B, o Vasco não caiu. Perceba o quanto é grandioso que teve que fazer isso aqui, o Paulo Brax tentou, mas não conseguiu, o Vasco da Gama está salvo, e o negócio é o seguinte, ano que vem a gente recomeça tudo isso aqui, foi um ano que assim, meu Deus do céu, rendeu dor de cabeça, e aflição até literalmente os últimos 10 segundos do jogo, eu ainda estava com medo de um gol de parte, mas de forma impressionante, o Vasco que em determinado momento já era dado como 89% de chance de ser rebaixado, hoje está salvo. Está salvo por competência de alguns aqui e ali, que eu citei, e que eu não poderia deixar de citar, e pela competência desse véio. Senhoras e senhores, teremos o Vasco da Gama na próxima temporada, na Série A. Muito obrigado por assistir, e se você está vendo isso aqui na madrugada, do dia que eu postei, clica no primeiro link da descrição, porque eu estou ao vivo em live comemorando, vem trocar ideia comigo, primeiro link da descrição, e se você não está vendo isso aqui, justo na mesma madrugada, se você está vendo em outro dia, e se você é vascaíno, é nóis, se você simplesmente se, sabe, solidariza com a vossa, você acha um time da hora, é nóis, tamo junto. Ano que vem estamos de volta no mesmo lugar, para tomara não viver as mesmas coisas. Valeu pessoal, foi excelente compartilhar todo esse ano inteiro com vocês, brigadão, é nóis, tamo junto, se inscreve aí.